Bem, hoje a gente vai falar... Foi mal, rapaziada. Eu não consigo ficar de cabelo solto. É, bem melhor. Pra você que não sabe, na madrugada de ontem pra hoje, foi vazado algumas coisas a respeito do Haluka, de uma suposta cal que supostamente o Haluka estaria no meio, junto com os paneleiros do Discord, enquanto uma menina se corta. E antes que você se pergunte, sim, existem alguns criadores que já tinham ciência disso que tava rolando por aí. Eu só fiquei surpreso pelo fato de demorarem tanto pra vazar isso daí. E bem, antes de eu mostrar isso aqui pra vocês, eu vou ler o texto da suavemente comentado que ela tinha publicado ontem lá no Twitter. Alerta, tá rolando um suposto vídeo do Haluka com paneleiros, e vão fazer o expose disso tentando me atrelar falsamente. Mas aí seria sacanagem do pessoal de opinião tentar atrelar isso daqui a Yasmin, sendo que é uma coisa que ela literalmente não tem nada a ver com isso. Agora que o Digo tá sem saída, ele vai tentar de tudo pra me associar ao Haluka, como já tentaram durante toda a treta. Quero adiantar pra vocês que tem um vídeo circulando nos bastidores, mostrando o Haluka no Macau pesada com paneleiros, e parece que vão expor isso em breve. Independente desse vídeo ser real ou fake, vale lembrar aqui que ninguém sabe até agora a veracidade desse vídeo. Se esse vídeo é real, se é fake, se é Yasmin, vão tentar me associar ao Haluka com isso, mesmo sendo a principal testemunha no processo contra o Haluka. Bem, acredito aqui que ela tá se referindo ao processo do Yane contra o Haluka, que se eu não me engano é um processo criminal. E um recado para os criadores aí, se estão pensando em me transformar no novo Haluka pra farmar em cima de mim, esqueçam. Eu não sou o Haluka, agora a internet vai ver o quão podre vocês são. Bem, de novo, eu não sei como que vão fazer isso, esse negócio de tentar atrelar ela ao Haluka, sendo que é o Macau que aparentemente é o Haluka que tá ali. Eu não vou afirmar que é, eu não vou bater o martelo, eu vou repetir pra deixar o mais claro possível. Ninguém sabe até o momento se esse vídeo que tá rolando lá no Twitter é real ou fake. Existem alguns vídeos que foram vazados que quando você repara muito bem no áudio, parece muito que é uma IA, só que tem outros vídeos que não parece tanto que é uma IA. E tem outro vídeo que parece que é a voz do Haluka, mas tem um sotaque meio estranho. Enfim, eu não vou afirmar nada, aliás eu só tô aqui pra trazer entretenimento pra vocês. Mas infelizmente, como eu disse, as coisas acabaram vazando e tá tudo público no Twitter. Agora, se isso vai comprometer ou não as investigações, aí eu já não sei. O primeiro vídeo é esse daqui. Não estranhe de você estar vendo alguma coisa completamente diferente, né? Óbvio que eu vou estar censurando essa porra. Mas eu quero muito que vocês foquem na questão do áudio, pra ver se realmente a voz supostamente seria ou não do Haluka. Começa com T e termina com O, Raman, certeza, absoluta. É estranho, porque ele fala um certeza puxando o R, como se fosse alguém do interior. Eu não consigo ver o Haluka, tipo, fazendo isso, por mais que ele seja do interior de São Paulo. É um certeza, sabe? Começa com T e termina com O, Raman, certeza, absoluta. Eu falo um certeza, sabe? Existe sim a possibilidade disso ser uma IA, mas se eu fosse apostar, eu não diria com toda certeza que de fato é uma IA. Eu acho que talvez deva ser um Vice Mod, ou talvez deva ser o Haluka. Porque pelo que é apresentado aqui, é uma cal com várias pessoas falando todo mundo junto. Então você pegar uma única voz específica no meio de várias que estão falando ao mesmo tempo, eu acho que seria um trabalho muito difícil pra uma IA fazer. Então existe uma possibilidade de ser um Vice Mod. Porque aí a pessoa que tá falando, ela escolhe a voz do famoso que ela tá tentando replicar. E aí ela entra nessas calças e passando por essa pessoa. É que no caso, existe sim a chance de ser alguém se passando pelo Haluka. Ele vai, ele vai, ele vai. A menina é mais preta que a Deca. Mano, acho que até queimada de sol, eu sou mais branca que a Deca, por favor, Heiter. Eu fui pra praia e peguei sol, mano. Eu não tô queimada, deixa quieto. Ai, o Creepy, mano. Deve-me livre. Se fosse Mayá, Mayá, muito bem feita. E é que o terror, véi. Meu Deus. É, é muito puta, véi. Que puta. Deca. Ah. Vamos dar uma olhada nesse outro aqui, porque parece que aqui as pessoas conversam um pouco mais. Meu Deus, eu nem venho com esse popinho, tá? Nem venho com esse popinho de falar que eu fiz... Gente, ó, agradeço, agradeço o RH pelo que aconteceu aqui, rapaziada. Todo mundo no privado do RH agradecendo ele. Você tá estranho. Ficou lindo. É muito difícil pensar que é Mayá porque as vozes aqui, elas tão atropelando uma na outra. E nessa parte aqui do vídeo em questão, essa voz que é muito parecida com a do Haluka, ela não tá mais puxando aquele sotaque que tava naquele primeiro vídeo. E ela também não parece tão robotizada assim. Poder agradecer o RH, gente. Eu não tenho nada com isso, o terror, ele tem a... RH, cala a boca, cala a boca. Essa desgraça de pensar no meu tata quente com as vozes aqui, ele é estranho e doente. Relaxa, eles estão me tentando irritar, velho. Será que é, mano? Deixa o Haluka... Eles estão me tentando irritar a puta, não. Os caras abrindo um grupo. Bandido, não dança, dança. Bandido, jim, que balança. Eu não consigo imaginar o Haluka cantando funk. E nessa parte ele fala balança também, eu acho que é muito estranho. Tem um grupo, BTS cristão, New FC, na cama raivoso, tudo se matando na punheta. Eu vou entrar em gravar. Entra que tem limite, 25 pessoas. RH, é cela. Eu acho que o próprio pessoal que tava gravando isso daqui, talvez até eles deviam estar acreditando que deveria ser o Haluka. Tanto que printaram o perfil dele aqui pra mandar num grupo. Bandido, não dança, dança. Bandido, jim, que balança. Cara, eu não consigo imaginar o Haluka cantando assim, cara. Ao mesmo tempo que a voz é muito parecida, sei lá, eu não consigo imaginar ele cantando desse jeito, com essa entonação. Mesmo que a voz seja muito parecida. Bandido, não dança, dança. Bandido, jim, que balança. Puta que... Alguém manda um clipe pra mim. Quem tá de PC aqui manda um clipe. Quase eu mandei uma foto aqui sem querer, em vez de mandar a Deca. Meu Deus. O quê? Olha isso, homem. O que eu tô fazendo? O que eu tô vendo? O que eu tô fazendo? Deixa a faca na chota. Meu Deus, mano. Que porra é essa, mano? Meu Deus do céu, mano. Só com o rosto, Lisa. Só com o rosto. Meu Deus. Forte, porra. Forte, Lisa. Forte. Quem é essa, mano? Socorro. Tá linda, amiga. Tá linda. Continua. Mano, alguém chama uma randola pra comandar essa porra? Chama a Deca pra mandar nela. Chama a Deca pra mandar nela. Menina, 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 menina. Pega isso aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Pega a faca. Carai, menina. Meu Deus. Porra, é essa, maluco. Gente, amor. Me diz que doente. Mano, essa menina é muito doente. É essa, meu irmão. É. Alguém para essa macaca. Alguém para essa macaca. Dá um soco na sua cara. Alguém para essa macaca. Dá um soco forte, forte. Tem a voz do ralouco aqui. Outro, vai. Dá vários tocos fortes. Vários socos fortes. Isso, continua. Ah, é dominadora. Se manca ali, se é ridículo. Mostra o peito, mostra o peito. Só a Elícia. Ah, tá. Alume. Pô, esse lado do Alume. Olha, virou panelheira. Alume, foda-se. RH. RH, comanda essa porra aí. Não. Comanda o quê, viado? Ele não vai fazer isso. Ele se fudeu, hahaha. Me mama. Pô, vocês estão querendo me foder. Vocês estão com nós, mano. Eu sou mais inteligente. Pega o meu calma. Dona de randão. Mano, você está passando a faca do lado contrário, garota. Eu consigo imaginar claramente o Haluca falando isso daqui também. Eu não sei. Eu estou sentindo uma espécie de mixed feelings aqui. Ao mesmo tempo que eu acho que é, eu estou achando que não é também. A voz, ela não parece robotizada. Mas eu começo a lembrar de quando ele falou naquele comercial, aquele CERTEZA, puxando aquele R. Idiota. É uma faca de pão, mano. É uma faca de pão. Como se eu não interligou vocês, não, mas. Só vocês que moda nessa porra aí, velho. Devagar, não corta, mano. Puta merda, mano. Corta. Só não sei, imbecil. E bem, o último vídeo foi postado pelo Tio Gim quando ele respondeu aquele primeiro post da Yasmin. Fala disso. Eu não sei se é ou não, mas está aí para os curiosos e a galera fazer vídeo. Vou voltar para o trampo. Tamo junto. E aí o vídeo dele aparentemente é a mesma cal com os mesmos participantes e com uma porra de uma marca d'água aqui de fundo, mas com dois minutos de duração. E sei lá se é o Haluca ou não. Mas que se foda. Estou nem aí mesmo. Só para a galera ter o contexto aí. É porque eu sou o bico de pato, cara. Eu não sou brasileiro, entendeu? Eu moro em Minas aí e eu sou indígena. É, mano. Indígena de Portugal. A voz dos papos tudo, né? Aquele papo de galinha que, tipo, tem no pescoço da galinha? Sabe? Mano, não aconteceu isso contigo? Aconteceu, cara. Nossa, tá ligado. Tadinho. É porque aqui na tribo eles usam pau na garganta. É muito ruim. É o que, é o Haluca? E no Nordeste? É uma macho. Dependendo do time que você... Olha a voz do moleque. Parece um Haluca, cara. É, viado. Vai tomando o cu. Que escara, viado. Moleque, caralho, mano. Não deixava. Não deixava. Chamou de moleque. Só me responde. Só me responde de onde... O Haluca, o Haluca. Tá muito robotizado aqui. Não, mano. Ele sabe que eu amo ele, velho. Tribo de Poço de Caldas, cara. Tribo de Poço de Caldas aqui em Minas Gerais. Caralho, mano. É muita voz do Haluca. Vai se não poder. O próprio pessoal dessa cal tá falando é muita voz do Haluca. Parece que eles sabem que é uma espécie de voice mod. Não sei. Ou sei lá. Às vezes tem a possibilidade de, sei lá, ter tido essa cal no Discord e alguém ter tido a brilhante ideia. Ah, vou colocar o voice mod do Haluca pra tentar incriminar ele de algo que ele supostamente não fez. Não, mano. Minas Gerais. Você é o Atlético, mano. Você é o povo dos dois. Tá muito bótico. Eu sou do Atlético. É, mano. Deixa minha voz mesmo, meu lindo. Porra. Nasci assim e vou morrer assim. O NH, esse lindê que tá falando. O sangue azul. Feminista, nossa. Ô, esse moleque é o Haluca. Pelo amor de Deus, mano. Ô, Haluca, grava um vídeo pra nós seduzindo nós. Se parece a voz, mano. Alguém me ajuda aí, mano. Me ajuda com o Kika. Sai. Não quero não. Sou GF, sou novo. Cara, isso tá muito robotizado. Pelo amor de Deus. Ô, Haluca, grava um vídeo pra nós seduzindo nós. Se parece a voz, mano. Alguém me ajuda aí, mano. Me ajuda com o Kika. Sai. Não quero não. Sou GF, sou novo. Ô, grava pra nós aí, mano. Pra não ficar batendo punheta enquanto vejo o seu cozinho e sua piroca balançando. Ai, Danilo. Ai, parei. Pelo amor de Deus. Ô, vocês têm que parar. Vocês são tudo doentes, mano. Vamos procurar Jesus Cristo. O que que vocês acham? Eu sou, cara. Eu sou. Sou indígena. Tribo de Minas Gerais. Eu não sei, mora. Parece robótico. O Toro não parece. E é exatamente por esse motivo aqui que eu acho que talvez existe a possibilidade de que realmente, de fato, não seja o Haluca. Caralho, eu nem acredito que eu tô levantando uma hipótese de que realmente, de fato, não seja o Haluca cometendo um crime. Espero que vocês entendam por que hoje em dia esse negócio de IA tá ficando perigoso por aí afora. E, cara, isso é bizarro você imaginar pra onde essas coisas de IA estão indo. Porque se as coisas continuarem a evoluir dessa forma, qualquer pessoa vai poder incriminar todo mundo. poderia ser, sei lá, a voz do Digo, a voz do Bolsonaro, a voz de qualquer pessoa. E, bem, é isso. Se tiver atualizações desse caso ou resultados das investigações, eu trago aqui pra vocês.